Amiga da Rádio Sofim, amiga, ela quer saber o que diz, o que diz, o que diz, asada, o que diz, o negócio dela é curtir, fariar, coisa boa dia. O que é que tá lá onde? No site dos seus tênis, por exemplo, tá o bando lá. Tô bobando lá, eu tô bobando. Ah, que é uma pessoa que nos conhece bem, tá aqui, né, gostei.